Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aí trazendo mais esse vídeo aqui para compartilhar com vocês, ou melhor, uma dica, né? Vocês sabem que para limpar fogão dá muito trabalho, ainda mais esses queimadores aqui quando faz fritura, né? Vai encrostando gordura, é ruim de estar limpando, então vai aqui, né? Eu encontrei essa solução aqui mais fácil, né? Então estou compartilhando aí com vocês. Eu comprei papel alumínio, então só cobri aqui os queimadores. Então, gente, olha só, vocês sabem que a mesa do fogão é muito fácil de limpar, né? Os queimadores que é o problema, os queimadores dão uma canseira, vocês fazem aí uma fritura um dia e no outro dia tem que estar limpando, dá muito trabalho limpar esses queimadores. Então deixei uma aqui para fazer a demonstração para vocês e vocês gostando aí, deixe seu like aí e compartilhe o vídeo, tá, gente? É um vídeo de muita utilidade, então vamos lá que eu vou cobrir esse queimador aqui para vocês verem. Então, gente, vocês sabem que desse jeito assim fica mais fácil de limpar, né? Pode fazer fritura à vontade e depois sujando aqui é só vocês trocar esse papel alumínio e os queimadores vão ficar sempre limpinhos, desse jeito aqui, ó. Tá bom? Então vamos lá passo a passo. Tega um pedaço de papel alumínio, corta mais ou menos um tamanho razoável que dê para cobrir, tá bom? Olha só, aqui tem a parte brilhosa e a parte fosca. A parte brilhosa sempre para fora, tá? E a parte fosca onde vocês vão cobrir aqui, ó. Divida ao meio, vira assim para cima, ó. Vocês ajustem aqui no meio, porque no meio aqui é para não ficar assim frouxo, ó. Se quiser pode até colocar aqui, ó. A tampinha aqui, ó. Né? E aqui vocês vão ajustando com a mão assim, ó. Vai apoiando, ó. Vai acamando aqui o papel alumínio, ó. E vai dobrando para dentro. Vai pressionando assim. Então, gente, ficou assim, ó. Aí, ó. Agora aqui com a própria tesoura, vocês fazem o furinho aqui do meio, ó. Só fazer isso, ó. Aqui, ó. E faz um furinho aqui, ó. Da onde Se a faísca puder acender é boa, ó. É isso aí, gente. Está pronto, ó. É só colocar no lugar. Depois é muito fácil, Rogério. Sujou só tudo com o papel alumínio, tá? A tampinha vai ficar novinha do mesmo jeito. Aqui, ó. Deixa isso aí para fora aqui, Na onde vocês fizeram o furinho. Vem, põe a tampinha no lugar. Aí, gente, ficou normal, ó. Então, vocês não vão se preocupar mais, né? Pelo menos, ali, fazer a limpeza ali da tampinha, Não vai se preocupar mais. É só trocar, ó. Olha lá. Ficou tudo assim, ó. Viu, gente? É isso aí, ó. Façam aí na casa de vocês aí. Vocês vão gostar, tá bom, gente? Só vou pedir a vocês aí, se vocês gostaram aí. Aqueles que não foram inscritos no canal do Jorge Soares, Você se inscreva. Ative o sininho de notificações. Deixe seu joinha. Compartilhe o vídeo. Isso vai ajudar muita gente, tá bom? Muito obrigado aí. Fique com Deus aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.